A liberdade, no entanto, pode ser limitada por regramentos legais. Acontece que regramentos legais também devem ter limites. Os limites, no entanto, devem ser mínimos. A liberdade de associação, por exemplo, não deve ter limites desde que seus objetivos sejam ilícitos. Pessoas da mesma profissão se juntarem em associações representativas, também como exemplo, cumprem uma finalidade lícita. Por que, então, haver dispositivos legais que limitam a representação sindical de determinada profissão? Há uma só entidade por região? E se eu, como profissional, não aceitar ser representado por essa entidade única? Essa restrição legal leva ao monopólio sindical. É a que leva a greves sem nem sempre aceitas. É a que impede que as minorias também possam ser representadas. Sei que acabar com a unicidade representativa sindical trará grandes dificuldades às autoridades. Mas elas estão lá para lidar com coisas difíceis. Para coisas fáceis, não precisamos delas. Até a próxima.